Sejam bem-vindos, estamos na CCXP 2023 Eu estou trabalhando em dois estantes Que é a Roco TV e a Faber-Castell Mas eu vim aqui mostrar pra vocês como que tá os outros estantes que estão muito legais Esse aqui é o da Mattel, tá muito legal Tem a Hot Wheels, esse aqui é a Barbie Gente, tá lotadíssimo Na frente nós temos aqui do Big Brother Que o telefone pode tocar a qualquer hora Gente, a Xuxa apareceu aí Sabrina, a Sato já tá vindo, só as famosas Olha, esse é o estante do Big Brother E este telefone pode tocar a qualquer hora Tem muitas ativações super interativas, divertidas Essa é a loja da Rieschuelo Olha as roupinhas Ah, do Big Brother com o solo Olhos na turma da Mônica Gente, é a Mônica com o Sansão lá dentro Em escala enorme E as ativações também são muito divertidas aqui A galera pode vir na esteira Amarelinha Mudar de bike E aí é tudo pra ganhar vários prêmios Olha a fila pra ir na da Mônica Gente, chocada, tudo é muita fila Porque todo mundo quer participar super Fora os estandes tem umas editoras que vendem livros, comics Esse da Legião Nerd tem vários fulcos Vou mostrar pra vocês Vamos ver os fulcos Na CXP Ah, do Patronus Para os fãs de Harry Potter Ah, eu adorei esse Olha A Disney WALL-E A Cruella Baby Rocket Pequeno Príncipe Pikachu Baby Yoda Olha a curinha Gente, as lojas são todas assim, lotadas Então como vocês puderam ver, tá muito cheia E em breve vai vir vários famosos Tipo o ator do Thor A Zendaya E esse aqui é de um videogame Como chama esse Borderland Esse é do Borderland Gente, tá uma fila enorme pra conhecer Ah, ali é uma pessoa do Spotify Tá todo mundo ali tentando ver ele Meu Deus, gente, tá muito cheio Não dá nem pra entrar direito Gente, tem um Sansão enorme Aí a lojinha da Turma da Mônica Tem a lojinha da Lego Tá tipo completíssimo E eu estou no stand da Roco Tô fazendo umas customizações E a Faber Castell Eu acho que já já eu mostro pra vocês aí Como foi a produção Fiz vários ovnis E esse daqui é o Artist Valley Então vários artistas Eles expõem as artes deles Alguns stickers E vários produtos legais Dica pra quem vem, gente Vai gastar muito Porque tem muita coisa legal pra comprar Praça de alimentação Muita coisa Só que ganha vários brindes, né Tem uns estandes que dão mochilas HBO Max E é tudo muito temático A galera que mandou muito bem Nas customizações Vou mostrar algumas pra vocês O pessoal de The Sims Que legal Gente, aquela é o outro stand que eu pintei É o da Faber Castell Eu ainda não fui lá Porque tá muito corrido Olha o da Netflix Uau Olha o da Disney Bom, Ká Já que você vai ficar aí Eu vou dar uma voltinha E vou mostrar pra todo mundo Como é que é a CCXP Isso Goste das novidades Aproveita por mim Quando eu vou pintando os GPs Começando por aqui É onde a Carol tá customizando É a Roku City Aí tem uns trampolins ali Ali tem uma cabine pra tirar foto E a Carol fica aqui atrás E um pouquinho mais atrás Fica o lugar que eu mais gosto aqui Da CCXP Que é a Artist Valley São vários artistas Com várias artes Eles fazem HQs Tem essa roupa pra poder Stickers Olha esses desenhos Olha esses bifos Que legal Vamos ver desse lado Uau E essa imensidão toda Até lá no final E aqui fica a Roku E aí todo dia que a Carol vem pra cá Eu vou dando uma passeada aqui Conhecendo mais os estandes Os artistas E ajudando a Carol ter umas ideias Assim Que lá na frente vai que eu começo a pintar também Brincadeira, Carol Olha esse estande da Netflix Do novo lançamento do filme Rebel Moon Uma pausa agora E agora a gente vai passear junto A gente vai no ambulatório Que legal É porque eu acho que eu tô um pouco gripada Porque eu me lembrei muito de cobertor à noite E aí? Mentira Aí acho que é melhor tomar o remédio de gripe Mas não sei se dá sono Espero que não Porque ainda falta mais 4 horas de trabalho E a gente também precisa de XP, né? Eu quero aproveitar muito Então é melhor ir lá e ver se é um remédio de gripe Ou alergia Eu não sei Eu vejo isso como um passeio Tá filmando meu cast, menina? De baixo pra cima Será que deu pra te agarrar? Ai, que nem um monte grande Ká, o Thanos quase te estralou os dedos em você Por onde será que ele olha? Perumilo É perumilo Ká, olha lá Que bonitinho o R2 O que você tá achando nessa CXP? Que eu tô achando bem legal A gente já foi no stand da Faber A gente já foi no stand da Robo A gente conheceu muita gente nova E... Ah, tá sendo super legal ver o Thanos Conheci o Mario no vídeo E aí é isso É esse mundo de realidade Que aí segunda-feira a gente volta ao normal Então a gente aproveita esses dias, né? Pra ver... Essa loucura Exatamente É a minha primeira vez É a minha primeira vez aqui na CXP E... Eu achei muito legal E você? Eu? Eu amo Já vi umas 3, 4 vezes O mais legal é conseguir pegar as coisas de graça Eu ganhei um cafezinho de graça É muito legal Olha essa pochete De 3 reais Eu pago esse... Mas quando é de graça A gente vai lá correndo Olha essa pochete que eu ganhei Da Robo Da firma, né? Da firma Da firma, né? E eu não sei se vocês já viram Mas a praça de alimentação aqui também é bem pesada Tem até tipo... Johnny Rockets Pizza Crocante Batatinha, coxinha, tapioca Muitos donuts Galera aqui, ó Pra ninguém passar fome não Ah, vamos dentro dos quadros? Ah, gente Foi quem ia me levar pra ir no dos quadros Mas acho que hoje não Olha as patinhas Só se for ganhar brinde Aí eu vou Vai ganhar brinde? Ah, eu acho que não Então é que sem brinde fica difícil de... A gente vai me batir com coragem Mas tá muito legal, gente Tudo sério Pra quem quiser, vem ano que vem É tá aí, não sei se a XP é essa vibe Muita gente Muita gente famosa Entrevistadores Vários gritos Cosplay Seja senão